A TV Novo Momento hoje conversa com o vereador Luiz da Roda Bem, que é candidato à reeleição aqui em Americana pelo Cidadania. O Roda Bem é vereador, está no seu segundo mandato, hoje atua como o presidente da Câmara Municipal e na última eleição a região com que ele teve mais voto foi a região do São Vítor. Seja bem-vindo a TV Novo Momento, Rolando. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco do nosso trabalho, falar do nosso segundo mandato, né? Certo. Bom, para começar, por que você acha que os eleitores devem votar em você mais uma vez? Veja, Aline, eu já passei pela urna duas vezes. A primeira vez eu lancei meu nome como assim, aleatoriamente, pela empresa e fui o décimo quinto mais votado. Depois de uma segunda reeleição, nós tivemos uma grande renovação na Câmara, onde toda a propaganda dizia para não reeleger ninguém. Eu fui o único vereador que eu aumentei de voto, fui o quarto mais votado dessa segunda eleição, é fruto do trabalho prestado. Então, eu acredito que em função do meu trabalho, eu tenho que ter que estar prestado junto à comunidade. Eu sempre digo para os meus assessores que não adianta sair para a rua procurando o trabalho, até porque não dá conta de resolver. Mas quando chega algum pedido, nós temos a obrigação de atender. Isso tem feito, nós temos feito durante esses oito anos. Então, eu entendo que a população vai acabar nos reconhecendo em fruto do nosso trabalho, em fruto do nosso emprestado para a comunidade. Certo. Roda, nesse último mandato seu, qual ação realizada você gostaria de destacar? Veja, é até ruim de falar qual ação, porque nós temos várias ações. Uma das mais importantes, eu entendo, foi a revitalização da Nicolau João Abdala. Nicolau João Abdala, desde o primeiro mandato, eu fui atrás de várias empresas para que a gente pudesse fazer uma parceria público-privada. Eu entendo que a parceria público-privada é de extrema importância para o governante. E nós procuramos Suzano, Mike Martins com gás, onde essas empresas nos atenderam, atenderam o nosso pedido, doando todo o material e a prefeitura entrando apenas com a mão de obra. E agora, recentemente, ficou uma parte em torno de 600 metros para terminar. Novamente, bateu lá na porta da Suzano, falo com a direção e peço para que a Suzano termine aquele pedaço nos doando o material. Então, hoje nós estamos em pleno vapor, fazendo a obra. A Suzano, em plena crise do Covid, a Suzano vem e nos atende do Anotono Material e a prefeitura com mão de obra. Porque eu acho isso de extrema importância no meu mandato. Ali, várias pessoas perderam suas vidas. Quando era uma mão que vinha e que voltava, as pessoas iam ultrapassar de forma imprudente e perdiam as suas vidas. Então, com essa terceira faixa criada nos atribus, percebemos o quanto diminuiu de acidente. Então, é esse tipo de projeto, esse tipo de ações que eu acho que o vereador tem que, como ele é atrás, tem que ajudar a população. Tem um outro também que, se me permitir, foi o de inclusão frente à Câmara Municipal. Nós temos uma grande parte de pessoas com deficiência auditiva e, logo que eu assumi a presidência, eu fiz questão de trazer esse povo para dentro da Câmara. Em duas ações. Uma, todas as associações nossas, ordinárias e extraordinárias, são transmitidas, interpretadas por livros. E a segunda ação, voltada a esse mesmo assunto, foi um projeto de lei obrigando todo o poder público, seja de guarda, hospital, qualquer departamento da Prefeitura tem a obrigação de ter, no mínimo, 5% de pessoas treinadas e capacitadas para poder atender parte dessa população. Então, são ações desse gabarito que eu acho que é de extrema importância e que traz para a sociedade benefícios. Hoje, qualquer surdo que se direcionar, qualquer departamento, ele tem a obrigação de ser bem tratado e ser atendido. Lá na Câmara, nós fizemos esse treinamento, inclusive gratuito, e atende essa partícula aí. E, frente à Câmara, eu tentei abrir a Câmara para que as pessoas pudessem adentrar e participar. Porque a Câmara é a casa do povo, é ali que tem que ir, é ali que tem que se expressar com ideias, com opiniões. Diferente daquelas pessoas que ficam na rede social, é só atacando, só criticando e não contribuem com nada. Então, o meu mandato frente à Câmara foi de abertura para que todos pudessem participar e construir uma americana melhor. Muito bom. Roda, você acha que a pandemia vai interferir de alguma forma nas eleições desse ano? Eu acredito que deva atingir várias pessoas, até por medo, por cautela, e também essa revolta da população com relação aos políticos que eu aceito e entendo, fruto do que a gente vê na TV. Em relação à pandemia, eu gostei muito que as pessoas fossem votar. Porque caso você não vá votar, alguém vai lá e vai eleger uma pessoa, talvez, que você não concorda e não goste. Então, quando você omite o seu voto, você deixa para que outros escolhem os seus governantes. Então, é de extrema importância. Eu vá lá, faça seu dever cívico. Talvez não é o melhor candidato que você goste, mas talvez seja o menos ruim e possa trazer um benefício para a sociedade. Escolha com carinho, escolha com... Não por religião, não por... Veja realmente se o seu candidato é capacitado para estar lá e para representar. Muitas vezes as pessoas escolhem por futebol, por clube, por N motivos, por grau parentesco, e aí deixa de escolher uma pessoa mais capacitada para poder governar durante quatro anos. Então, aqui fica o meu pedido realmente para que você vá até a urna, escolha o seu candidato, possa, não vou tanto falar, possa não ser o melhor, mas é quem possa hoje te representar e representar com dignidade. Só escolhendo o seu candidato, só dessa forma a gente vai poder cobrar depois, né? Se a gente não escolheu o nosso candidato, depois não tem como chegar e ir lá e cobrar o carro, enfim. Com certeza. Realmente. Roda bem, você acha que a gente vai ter uma renovação na Câmara assim como aconteceu no último pleito, que teve 80% de renovação? Eu acredito sim. Sim, influtou até porque acho que sete vereadores atuais hoje não concorrem mais à reeleição. Então, fora disso, já temos aí sete novos pessoas que ocuparam, fora os que estão aí e poderão perder também, como eu, como é outra pessoa, poderá perder a eleição. Eu vejo que a renovação, algumas vezes, ela é importante, mas quando ela atinge um grau muito grande, é ruim para a própria sociedade. Vou te dizer, eu quando fui vereador no primeiro mandato, os dois pelos anos, você acaba aprendendo muita coisa, porque você vai saber onde funciona a tal departamento da prefeitura, quem é a pessoa a abrir em cada departamento. Quando você toma noção desse universo, já se passaram dois ou três anos. Então, o fruto do trabalho realmente do vereador no primeiro mandato, ele é muito limitado em função do fruto que ele conhece. Não é que ele não queira fazer, não é que ele não tenha vontade de fazer, não é que ele não tenha garra, é falta realmente de conhecimento. Isso também, Aline, é um tópico muito importante para que as pessoas corram pessoas realmente capacitadas. Eu sei que a legislação dá amplo poder para que a pessoa possa ser candidata. Mas, realmente, o seu candidato tem a capacidade de legislar, de avaliar uma lei, tem condição de representá-lo. Então, a renovação é boa, acho que é interessante. A troca tem que ser das pessoas que não produziram. Hoje, eu tenho feito pouco material de propaganda meu, apenas no cartão de pedido, porque as pessoas já me conhecem. Já dei prova do trabalho que a gente pode ser feito. Então, não adianta hoje a gente tentar convencer alguém com materialzinho, com outro tipo de coisa. Então, a população tem que ser crítica e avaliar realmente se quem você está escolhendo tem a condição de representá-lo. Para encerrar a nossa entrevista, Roda Bem, deixe um recado para os seus eleitores, para os leitores do Novo Momento. Eu quero aqui fazer um pedido a todos que estão me vendo, assistindo, para que eu possa me permitir continuar trabalhando em prol da sociedade americanense. Eu acho que cada um tem um dom. Eu acho que Deus me deu essa condição. Eles, por exemplo, falam Luiz, que você não toca a nossa empresa, larga isso. Mas é uma forma de a gente poder contribuir numa cidade que tudo me deu. Tudo que eu tenho é outro fruto de americanos. Então, eu tenho a obrigação de retribuir um pouco do meu conhecimento, da minha idade, em prol da sociedade que eu vivo. Então, o grande sombito, a grande região que me conhece, sabe do trabalho que eu tenho feito em toda a cidade. Então, aqui peço o seu voto, o seu apoio, e divulgue os seus amigos. E escolha com critério, para que a gente possa ter uma americana melhor, possa ter uma americana que amanhã nos dê orgulho de viver e criar nossos filhos aqui. A TV Novo Momento fica por aqui. Até a próxima.